Olá, sejam bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. COVID-19 na Europa, a vacina a partir de janeiro. Apesar do momento difícil que estamos vivendo aqui em solo europeu, onde muitos países se encontram em lockdown, a vacinação contra o vírus da COVID-19 começará em janeiro. A aprovação das vacinas estão próximas dentro dos países da comunidade europeia. Essas são dos laboratórios Pfizer, PioGNET, AstraZeneca e Modena. Serão necessárias duas doses por pessoa. O ministro da Saúde austríaco, Rudi Anchober, anunciou uma estratégia de vacinação para o país, em três fases. A primeira dela começa entre janeiro e fevereiro. O público-alvo são os profissionais de saúde, moradores das casas de asilo e grupos de risco com doenças como diabetes. Estarão disponibilizadas cerca de um milhão de doses, o que corresponde a 500 mil pessoas. A segunda fase será entre março e abril. Exemplo de grupos a serem vacinados, policiais profissionais na área da educação como professores. Nesta fase, estarão disponibilizados 2 milhões de doses, o que corresponde a 1 milhão de pessoas vacinadas. Terceira fase, a partir de abril, a vacinação será prolongada para a população em geral. Estarão disponibilizadas 4 milhões e meio de doses. Vale lembrar que são necessárias duas doses, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. A ideia é vacinar 50% da população. A vacina não será obrigatória aqui na Áustria. O governo fará uma campanha para conscientizar a população. Aí cabe a cada um procurar seu médico e se informar se vale ou não a pena tomar a vacina, de acordo com seu estado de saúde. Muito boa notícia! Uma luz no fim do túnel depois de um ano de 2020 tão difícil. Até lá, haja paciência! Muito obrigada por ter escutado o podcast do blog Drica Ribas. Não deixe de seguir o blog www.dricaribas.com Muito obrigada e até o próximo podcast! Tchau, tchau!